Olá, está começando mais um WebNews pra você aqui no seu Boa Noite Cidade e hoje a gente vai falar de WhatsApp. WhatsApp está desenvolvendo uma nova forma de criar figurinhas no mensageiro sem precisar instalar programas externos ou baixar pacotes de adesivo. De acordo com o portal especializado, o Abeta Info, que descobriu o experimento, os usuários poderão transformar fotos da galeria em stickers no momento do envio do arquivo na conversa, criando automaticamente uma nova figurinha com aquela imagem. Atualmente, não há uma ferramenta nativa do WhatsApp para criar stickers dentro do mensageiro. Nas imagens de testes capturadas pelo portal, a criação do sticker poderá ser realizada por meio de um ícone de figurinha semelhante ao que já existe para acessar os adesivos do usuário, localizado ao lado do campo de legenda da imagem, próximo ao botão de mensagens temporárias. O passo a passo seria, basicamente, selecionar uma imagem da galeria, ativar o ícone de figurinha e enviar. Assim, a foto seria enviada para todos da conversa em formato de figurinha. Nos prints capturados pelo Abeta Info, é possível ver ferramentas de edição de imagens tradicionais do mensageiro, o que indicaria ser possível criar figurinhas com textos, desenhos e outros elementos gráficos. Não há confirmação. No entanto, seria possível criar stickers animados a partir de vídeos ou GIFs selecionados da galeria. As telas de experimento foram capturadas aí na versão beta do programa WhatsApp para desktop, mas somente nas versões para desenvolvedores. Por isso, usuários comuns do programa beta não podem conseguir reproduzir os testes. Segundo o Abeta Info, por enquanto, o recurso não está sendo desenvolvido nos apps para Android e também para o iOS. Pode-se tratar de um teste, não há confirmação ou previsão de que o recurso será implantado de forma definitiva no aplicativo do WhatsApp. Vale lembrar também que a função pode ser implantada com modificações em atualizações futuras ou que nem cheguem a ser liberadas para o público em geral. Esse é o nosso webnews de hoje. A gente volta amanhã trazendo informações atualizadas para você. Um grande abraço e até lá!